O Papa está se recuperando ainda de uma cirurgia, que ele ficou 10 dias internado, e o Vaticano divulgou agora há pouco a programação da próxima viagem internacional do Papa Francisco. Em setembro, de 12 a 15 de setembro, ele vai à Hungria e à Eslováquia. Na capital Budapeste, vai fazer o encerramento do Congresso Eucarístico Internacionais. E nessa viagem vai se encontrar também com líderes políticos e com a comunidade judaica na Hungria. Depois segue para a Eslováquia. Essa vai ser a segunda viagem apostólica do Papa Francisco neste ano. A quarta visita de um Papa à Eslováquia. João Paulo II esteve em Bratislava em 1990 e visitou a República Eslováquia Independente em 1995 e 2003.